Vai ser o melhor dia de hoje Vai ser um dia para sempre Porque quando estamos juntos Cada dia é um bom dia de hoje Bem-vindos ao concurso de beleza dos bichinhos de Paul e Billy! Minha nossa, eu não vejo a hora de começar. Ainda bem que é só para os bichinhos. A Layla não ia conseguir resistir a um concurso de beleza, não é mesmo Layla? Layla! Podem entrar nossos bichinhos competidores! Layla? Layla? Quem é Layla? Sou apenas um álibi, um orangotango! O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza! Nosso magnífico Macaco Marti! Nosso lindo coelhinho Algodão doce! E... Olive, o orangotango! Vamos nessa, meninos! Ah! Uhul! Os juízes decidiram! É sério? O vencedor é... Olive, o orangotango! Meus parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhocas! Ah! Isso é demais só para mim! Podem comer! Que vencedor generoso pessoal! Digam ração de minhocas! Nojento! Tchau! 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 Tchau!